Música Bem, nós estamos na Virlene, casa dela, já temos novidade, olha só, olha quem está tocando violão É, ele ganhou violão, já vamos tentar, vamos conseguir que ele tenha as aulas Conte pra mim qual a emoção Nossa, não, na verdade eu não esperava, né, que ia ser desse jeito É, eu só tenho que, Rubinho, agradecer todo mundo, sabe, que está ajudando É, as mensagens que as pessoas mandam, recebi muita mensagem, as pessoas nem doam nada Mas só faz as coisas que elas falam, sabe, já der até um ânimo na gente Agradeço o coração, as crianças gostou Eu, tem pessoa que veio aqui em casa ontem, eu não estava, porque eu estava trabalhando Então eu agradeço, mesmo assim, viu, quem veio, quem está doando de coração Eu agradeço muito, viu, Rubinho? Vai vir mais, nós vamos tentar aí conseguir cesta básica até o final do ano Para você poder dar uma acertada, tá bom? É, tem mais mochila, está faltando uma mochila, mas vai vir, sei que vai vir mochila Tem mais uma cesta básica, que um amigo vai, já doou, só vou passar a pegar E eu tenho uma novidade para você, infelizmente eu não vou poder ficar esperando Mas, está vindo uma pessoa aqui, que vai pegar os papéis com você E ela vai tentar, lá em Sorocaba, já ligou lá A coisa parece que vai caminhar Ô, Glória Tá bom? Aí sim, olha, Rubinho, graças a Deus, muito obrigada, Rubinho Não tem nada que agradecer Obrigada de coração Tem que agradecer sim, porque é o que eu posso fazer, é agradecer Agradecer a Deus, para mim não está agradecendo Muito obrigada E as pessoas que estão colaborando Com certeza, Rubinho Veio até a carne? Veio ali, ó Veio Eu não sei quem doou a carne, Rubinho, eu não estava aqui Mas quem doou, muito obrigada, viu gente, coração Eu estava trabalhando, mas tem uma moça do restaurante que trouxe até comida pronta A gente já jantou ontem É mesmo? Ontem foi a festa Foi, eu não estava aqui, Rubinho, mas agradeço quem trouxe, viu? Você trabalha das quatro da tarde até? Às duas da manhã Duas da manhã? Aham Que beleza Parabéns Muito obrigada, Rubinho Tá certo? Vocês estão vendo o endereço, você vai falar o endereço O pessoal, o Gabriel Onish, graças ao milagre da TV Vai mostrar exatamente aonde fica a casa dela É na Avenida Ário Barnabé 473 Quem vir aqui e tocar a campanha e não funcionar Tem que bater na porta, a campanha está quebrada Pode esmurrar a porta, que a gente não liga não A campanha está quebrada? Está quebrada Tá certo, então bate na porta, vocês estão vendo aí a porta Você viu, né? Se for tocar lá, não funcionou, né? Com certeza Tá bom? Tá bom, Rubinho E aí, semana que vem a gente volta pra ver como é que tá aqui Tá ótimo Pra voltar à casa, que seja aberta Muito obrigado Parabéns Muito obrigada, Rubinho Obrigada a todo mundo, viu? E aí, semana que vem a gente volta pra ver como é que tá aqui